Eu vou falar agora com a Nelly. Nelly tá ao telefone. Nelly, seja muito bem-vinda. Bom dia! Bom dia, Dalsinídeo! Eu quero dizer muito obrigado. Eu soube que você me acompanha. Parece que você me acompanha há quantos anos já? Há cinco anos. Ah, meu Deus do céu! Desde o início, então, do projeto Juntos Pela Vida. Desde o início. Eu perdi meu esposo. Sei. E aí, os meus companheiros, foi vocês que me deram força. Quanto tempo faz que você perdeu o esposo? Faz cinco anos. Ah, cinco anos. Foi justamente naquela época que a gente tava começando. Eu comecei a acompanhar a rede de vida e eu não tinha sono, eu ficava acordada. E o que me aliviava era você, Dalsinídeo. Amém! E hoje, a gente vai se colocar em oração. E eu vou botar o Brasil inteiro rezando por você. Nelly, me fala qual é a intenção, qual é o pedido que tá aí no seu coração e que você quer que o Brasil inteiro, nesse momento, se une em oração. Família toda. Tá. E por mim também, Dalsinídeo, por causa da saúde. Eu já vou fazer 78 anos. Tá. Agora em janeiro. E aí, então, a gente pede oração, porque a gente acompanha vocês. Que lindo. E a gente dá ajudinha da gente, que não é muito, mas é de coração. E eu quero agradecer que, desse seu jeitinho assim, né, simples de falar, né, você é alguém que, assim, teve sensibilidade e nos ajudou nesse Natal. Muito obrigado, tá? Mas muito obrigado mesmo, por tudo. Eu posso pedir... O que eu quiser, Dalsinídeo, eu ajudo. E a vocês todos da Rede Vida, são todos um amor. E eu tô tomando também o remédio da vista. E que eu comprei aí de vocês. E assim, vai indo, vai levando, jogarem sempre. Ai, que fofura, meu Deus do céu. Que vontade de te dar um abraço, sabe? Aquele abraço mesmo de filho. Eu era apaixonada de conversar contigo. E eu vou botar agora o Brasil inteiro rezando, mas antes eu vou pedir sua bênção. Fala assim, Dalsinídeo, Deus te abençoe. Dalsinídeo, Deus te abençoe. Amém, amém. É bênção de mãe, essa bênção. E eu agora vou rezar uma dezena do texto da Divina Providência e vou colocar você, suas intenções. Você vai sentir uma paz e essa paz é presente dos céus. Mãe da Divina Providência, providenciai. Cuida, mãe, da Nelly, das suas intenções, dos seus pedidos. Deus, que ela tenha forças, que essa família viva em harmonia, nesses dias de Natal, que essa família esteja ainda mais em paz. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Antônia escreveu pra gente e eu queria agora rezar por ela. A Antônia, do Santo Silva, entrou em contato e disse assim, olha, eu quero ser madrinha, eu quero ser madrinha desse projeto. E está nos ajudando também. Antônia, estou rezando por você. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Maria de Fátima, ela entrou em contato com a gente também e disse que queria ajudar por ela. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Misericórdia do Senhor não faltará. O Osmando Cardoso entrou em contato também com a gente. Pelo Osmando. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Cléa, Cléa Duarte. Eu soube, viu Cléa, que você nos ajudou e agora a Anneli também é intercessora junto a Deus. De todos esses nomes, todas as pessoas que pediram oração. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Bençãos, graças do céu sendo derramadas nesse momento em tantos lares. Vim de Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. Amém. Eu não tinha percebido o quanto me faz falta Te receber na santa comunhão Eu não tinha percebido O quanto me completa Estar presente em comunidade Abraçar, compartilhar O meu coração Sei que é tal Por vê-lo e não poder se aproximar Não vejo a hora De voltar De sentir novamente em mim Como me afastei por tanto tempo Enquanto você sempre esteve aí Pode deixar Nunca mais vou ficar longe de ti Nunca mais vou ficar longe de ti Eu não tinha percebido O quanto me faz falta Te receber na santa comunhão Eu não tinha percebido O quanto me completa Estar presente em comunidade Abraçar, compartilhar O meu coração O meu coração Se inquieta Por vê-lo e não poder se aproximar Não vejo a hora Não vejo a hora De voltar De sentir novamente em mim Como me afastei por tanto tempo Enquanto você sempre esteve aí Pode deixar Nunca mais vou ficar longe de ti 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 Uma hora da manhã Uma hora da manhã A missa vai começar Em um minuto Mas eu quero antes falar com a Elisa A Elisa Rosa Elisa seja muito bem vinda Muito bom dia Muito obrigada Obrigada da Alcides Feliz em estar com vocês Eu também Eu também E a sua bênção Você diga assim Da Alcides Deus te abençoe Da Alcides Deus te abençoe Amém Agora abençoado Pela sua graça Abençoado Pelas suas orações Eu gostaria de te receber As suas intenções Seus pedidos Para que a gente colocasse Aqui no altar Dom Fernando Vai celebrar a Eucaristia E eu gostaria de saber Se tem algum pedido Que você gostaria de fazer Então Eu sempre peço Para Mais saúde Amor E paz Para todos os seres Nós vamos pedir agora Então A gente está precisando Mesmo né Saúde Muito Paz nesse nosso mundo Eu Elisa Quero que Você se sinta assim Sempre muito acolhida Por nós aqui E eu quero te agradecer Por tudo Que você tem feito Por nós Ter nos ajudado Ter rezado Por esse nosso projeto Juntos pela Vida Eu quero te agradecer Por tudo E eu quero rezar Uma Ave Maria E colocar o Brasil Rezando essa Ave Maria Em gratidão A Nossa Senhora Pelas bênçãos e graças Que tem sido derramadas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por todos nós E a partir desse momento Começa a primeira missa Em território nacional A primeira missa Aqui pela Rede Vida Nesse sábado Que está só começando Nós vamos receber O nosso bom pai Pai espiritual O nosso Dom Fernando Figueiredo Que a gente tem um carinho Tão grande Uma gratidão Tão grande Um homem bom Que vem Toda semana E sempre A cada semana Trazendo aquela palavra Que o coração Da gente precisa A força Que o coração Da gente precisa Por isso que aqui Que era um simples Estúdio de televisão A partir desse momento Se transforma Num lugar sagrado Porque aqui Nós temos o altar E sobre o altar Daqui a pouco O corpo E o sangue de Cristo Começa a partir desse momento A Santa Missa Celebrada Presidida Pelo nosso Bom Pai espiritual Dom Fernando Figueiredo Reunidos aqui Só pra louvar o Senhor Novamente aqui Em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem para nós Reunidos aqui Só pra louvar o Senhor Como é bom nós nos encontrarmos Elevarmos o nosso coração a Deus E vermos Esses nossos amigos aqui O Dalsides Sempre animado Sempre presente E nos conduzido cada vez mais A este carinho especial Pelo nosso Deus Não é verdade? Então Por isso a gente agradece sempre A presença amiga dele Mas temos aqui também A Bruna E o Ale Que nome interessante Ale É Ale mesmo De Alexandre É Alexandre, né? Ah, tá bom É só abreviado, né? Mas a voz não A voz não é abreviada Soa bastante e bem, né? Amém E o neto que está aqui conosco Que alegria em ver João Monteiro João Monteiro Neto Que está conosco E sempre lembrando também Do pai João Monteiro Filho, né? Que todas as missas Cada dia Às cinco e meia da manhã Lá eu coloco Nas intenções E o Gerardo Que me acompanha sempre Aqueles que estão transmitindo, né? Todos eles de máscara, né? Ainda bem que é só A exterior Porque a interior Não existe Não é verdade? E nós Unidos Elevando nossa prece a Deus Coração aberto Na sinceridade Do nosso ser Iniciamos a missa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Colocamos-nos no coração Misericordioso de Jesus Como Ele nos ama E amor sem limites Por isso com confiança Pedimos perdão Dos nossos pecados Dizendo Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por mim A Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Que vieste salvar Os corações Arrependidos Kiri eleison Kiri eleison 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 Kiri eleison 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 Oh Cristo Que vieste Chamar Os pecadores Humilhados Triste eleison 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 Senhor Senhor Que intercedeis Por nós Junto a Deus Pai Que nos perdoa E nos perdoa Eleison 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 Seus familiares, como é importante estarmos unidos e unidos no coração do Senhor. Aí é paz, aí é serenidade, aí é alegria interior. Rezamos uns pelos outros. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão sob o julgo do pecado, a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos nesse momento acolher a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus e deixar que essa Palavra venha ao nosso coração como resposta, muitas vezes, às nossas questões, às nossas perguntas. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão, Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países para onde os expulsará. Salmo responsorial, nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossas justiças aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o seu povo, com iniquidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso, bendito seja eternamente. Amém, amém. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo, José seu marido era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo, enquanto José pensava nisto, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos próximos do Natal. As celebrações da Santa Missa já anunciam o nascimento de Jesus. Nosso coração se rejubila, se alegra no Senhor. Vemos esses evangelhos, e o evangelho de ontem, de hoje, nos fala da descendência de Davi, de Abraão, de Davi até José, culminando, portanto, com o nascimento de Jesus. O evangelho de hoje, vemos José, Maria Santíssima, obra do Espírito Santo, nela se torna realidade, o Filho de Deus. Ele assume a nossa natureza nascendo de Maria, nascendo dela. Portanto, nós vemos que ele é verdadeiramente, os evangelhos desses últimos dias estão dizendo, ele é verdadeiramente um de nós. Portanto, tem uma raiz profundamente humana. Sendo Deus, sem nunca deixar de ser Deus, eternamente Deus, Jesus tornou-se um de nós, assumiu a nossa humanidade. Veja que beleza. Jesus assumindo a nossa humanidade, tornando-se, de fato, um de nós, verdadeiramente homem. Toda a nossa natureza se torna presença de uma realidade que supera tudo quanto possamos imaginar. Quando medito sobre isso, nós vemos as menores coisas da nossa vida, elas falam de Deus, traduzem Deus. Será que nós temos os nossos olhos interiores abertos para olharmos e compreendermos esta realidade? Realmente constatarmos esses gestos delicados, esses gestos amorosos de Deus na nossa vida ou no mundo no qual fomos criados? Por vezes, por vezes, estamos ainda na leitura simplesmente dos primeiros pais que pecaram e o pecado no nosso coração. Mas o pecado foi vencido, a vitória não foi do mal, a vitória é do Senhor. E Ele nasceu entre nós, raiou a sua luz e a sua luz brilha e quer cada vez mais brilhar em nossos corações, no seu coração, na vida de sua família. Por isso, vamos realmente abrir o nosso coração, a nossa vida. Vamos nos preparar e bem, já acolhendo desde já esse Jesus, esse Senhor, essa sua presença benevolente em nossa vida. Sempre reconhecendo que toda a criação, toda ela, porque Cristo tornou-se um de nós, toda a criação fala de Deus. Deus, nós é que não lemos, nós que não traduzimos para a nossa vida e para os outros, essa realidade de Deus que está junto a nós, nos abençoando, nos encaminhando a cada momento para o coração amoroso e misericordioso do Pai. Aí está a nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor. E agradecemos Maria Santíssima, que acolheu, ela toda voltada para Deus, acolheu esse dom, acolheu Jesus, nasceu de Maria. E agradecer a São José, silencioso, pai adotivo, que lá esteve na fidelidade a Maria. Na fidelidade a Deus, o homem justo, isto é, que vivia de acordo com o que Deus lhe dizia no seu coração. Vamos ser assim. E pedir sempre e sempre para todos e para vocês, aqueles que nos acompanham, para a sua família, esse nosso olhar de fé. O Dom Fernando certa vez me ensinou que nós construímos um templo, e não é um templo físico, mas a cada dia com a programação da Rede Vida, a gente vai colocando mais um tijolinho nesse templo que é você, nesse templo que é a sua família. Se você quer vir conosco, como membro da nossa família, você pode participar de dois modos, com a sua oração e com a sua oração e também com a sua contribuição. Se você, nesse momento, sente desejo de fazer uma oferta, tem agora a possibilidade de você realizar a sua oferta, através desse endereço que está aparecendo aqui na tela da TV. Vamos construir, então, esse santuário que é a nossa vida, que é o nosso coração, que é a nossa família. Como é importante? Uma palavrinha. Algo que vem de Deus, está ali presente, através dos seus ministros. Cada um de nós é ministro do Senhor. É um instrumento dEle. Vamos construir. Está vendo? E quantos e quantos aqui, olha, que enviar seus pedidos. Desde o dia 1º de setembro de 2016 até o dia de hoje. E eu coloco sempre em oração. 5h30 da manhã. E hoje mesmo, às 5h30, já rezei por todos. Não se esqueça, né? Por você, por todos esses. Estamos aqui rezando. E amanhã cedinho. Amanhã é sábado. Melhor, hoje. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Às 5h30, nós estaremos celebrando e colocando essas intenções. Vamos ao ofertório, então. E apresentar a Deus tudo quanto está aqui representado. Vou lá. Eu não sou nada e do pó nasci. Mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar Teu sou, teu sou. Toma as minhas mãos, te peço. Toma meus lábios, te amo. Toma minha vida, ó Pai. Teu sou. Toma as minhas mãos, te peço. Toma meus lábios, te amo. Toma minha vida, ó Pai. Teu sou, teu sou. Teu sou, teu sou, teu sou. Cante de onde você estiver assistindo. Toma minhas mãos. Toma as minhas mãos, te peço. Toma as minhas mãos, te peço. Toma meus lábios, te amo. Toma minha vida, ó Pai. Teu sou. Toma as minhas mãos, te peço. Toma meus lábios, te amo. Toma minha vida, ó Pai. Teu sou, teu sou. Teu sou, teu sou, teu sou. Orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O sacrifício que celebramos em vossa honra nos torne agradáveis a vós, Senhor, nosso Deus, para que participemos da eternidade do vosso Filho, que ao se fazer mortal nos libertou da morte. Por Cristo, nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo, necessário nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai, nós, Senhor, Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, esse vosso indigno servo. E colocamos no altar do Senhor, os que caminham conosco, você, sua família, suas intenções. Colocamos os que trabalham aqui na Rede Vida, de modo particular, o João Monteiro, filho. João Monteiro, neto. Colocamos os dois. Sim, rezamos por eles. Que Deus esteja sempre presente. Rezamos também por eles que estão cantando e animando essa celebração. Depois vou descobrir de onde são exatamente, né? A gente vai escolher um bocadinho. A vitória e todos que estão aqui conosco, da Alcides, Gerardo, as suas respectivas famílias, no coração de Jesus. E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida. De modo particular, rezamos pela irmã de um grande amigo, a glória aparecida Pasquini. Rezamos por ela, falecida, também pelos seus familiares, o Herbert, que está presente entre nós. Sua família, estão também acompanhando essa santa missa. Que Deus os abençoe e acolha no coração misericordioso esta nossa irmã, a glória aparecida. Os falecidos também estão aqui. Tantos e tantos, né, da Alcides, que pedem por seus falecidos, por aqueles parentes e amigos. Rezamos por eles e por nossos falecidos e de nossas famílias. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Unidos a Jesus e unidos entre nós, no amor sem limites do Senhor, nosso coração aberto para todos. Unidos dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos a paz, a verdadeira paz. Quem nos lhe dá é Jesus, é o Senhor. Que se consolide na sua vida, na sua família, no seu trabalho, Neste mundo e no nosso Brasil, a unidade. A paz de Jesus, a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. É que comisse o corpo e o sangue, o nome é nosso que tirais o pecado do mundo. O custódio é novo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada, Mas dizemos a sua palavra e serei salvo. O corpo de Cristo esteja presente na sua vida. Receba-o espiritualmente. É Jesus, é o Senhor. Sua vida, presente na sua família. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Nós vamos fazer nesse momento a comunhão espiritual. Você que está em casa, não pode receber o corpo e o sangue de Cristo fisicamente, Mas você pode recebê-lo espiritualmente. Por isso que fazemos essa oração. Meu Jesus, eu creio que o Senhor está presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo o Senhor sobre todas as coisas e a minha alma suspira pelo Senhor. Amo o Senhor, não posso recebê-lo agora em corpo e sangue. Mas eu peço, vem ao meu coração, cuida da minha vida e da minha família. Assim seja o corpo de Cristo. Amém. E você que está em casa também, pode ir trazendo as intenções, os pedidos que estão no seu coração. Nós estamos nesse momento chegando em todas as partes do nosso Brasil. As bênçãos e graças estão sendo derramadas sobre todos. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. 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 A cada dia vens, em sacrifício se dá, corpo e sangue vem, nos ofertar a esperança de uma vida santa. A todo aquele que o teu corpo e sangue comungar. A cada dia vens, em sacrifício se dá, corpo e sangue vem, vem, nos ofertar a esperança de uma vida santa. A todo aquele que o teu corpo e sangue comungar. não é mais, vou é Deus presente, se vê, se sente. Cordeiro e molado sob o altar. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Que nos libertar E cura o nosso coração da dor E com São Francisco de Assis nós dizemos Grande e magnífico Deus Meu Senhor Jesus Cristo Iluminai meu espírito Dissipai as trevas da minha alma Dá-me uma fé íntegra Uma esperança firme E uma caridade perfeita Coloquemos-nos no coração de Jesus No coração do Senhor Dizendo meu Deus e meu tudo Oremos Ó Deus Fazem-nos sentir Vossa misericórdia Nesta Vossa casa Para que possamos preparar dignamente A festa da redenção que vamos celebrar Por Cristo nosso Senhor Amém E hoje ainda Às cinco e meia Estaremos celebrando também Colocando essas intenções todas E você Junto a Jesus Você vê que coisa bonita A coisa maior do que é isso Não Na simplicidade do nosso coração Na simplicidade de nossa vida Colocar-mo-nos No coração bondoso de Jesus É a Santa Missa Mas a Missa No final Sempre tem alguma coisa O que será? Os avisos Os avisos Qualquer dia eu vou falar assim Os avisos Qualquer dia eu vou dizer Não, não tem nenhum aviso Olha O Dom Fernando é tão delicado com a gente Que ele sempre diz assim Não esqueçam De recolher todos os nomes da madrugada E me mandar Porque Logo mais Às cinco e meia da manhã Eu quero ter todos os nomes Sobre o altar Então todos aqueles que Ao longo dessa madrugada Entraram em contato Pode ter certeza O Dom Fernando está celebrando a Eucaristia Às cinco e meia da manhã Na intenção De cada um desses nomes De cada uma dessas casas Desses lares E eu vou pedir Duas delicadezas Uma delas A bênção Daquele terço Que é Dois terços hoje Que a gente vai fazer o sorteio Sorteio Então a bênção Com o sorteio E também Que o senhor levasse Os pedidos Que chegaram Para colocar Sobre o altar Esses são os pedidos Esses são os pedidos Então Que Leva-los aí As pessoas escrevem Né É bonitinho até De mostrar Olha a letra De cada pessoa O pedido De cada pessoa A delicadeza De cada um Está aqui Aqui é Cristina de Lourdes Brandino Pedro Brandino Pedro Está pedindo pela família Pelo filho Washington Aqui agradecendo a Deus Pelas orações Pelas graças Alcançadas Vejam Que beleza O dor Valino E assim por diante Você vê quantos E nós vamos colocá-los Todos Lá Junto Ao Santíssimo Junto a Jesus E também vamos abençoar Esses terços E vamos São tão bonitos Para agora Sortear Na verdade Abençoe o pai O filho E o Espírito Santo Amém E vamos dar a benção Final da Santa Missa E depois vamos fazer O sorteio O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós O Senhor O Senhor vos abençoe E vos guarde Amém O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz Amém O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós Amém O Senhor Vos abençoe O pai O filho E o Espírito Santo Amém E agora vamos Ao sorteio Todos aqueles Que do dia 1º De dezembro Até o dia de hoje Nos ajudaram Tem os nomes aqui Ah que belo Então vamos tirar Vamos tirar Lá do meio Vamos ver Isso Quem vai ser O sorteado Na verdade são dois São dois? Será que vai Tirar um primeiro Tirar um Vieram dois Vieram dois Vieram dois mesmo Dois Então os dois nomes Escolhidos Foi Jonas Carlos da Silva E José Firmino dos Santos Tá aqui ó Jonas E José Firmino Mas o Jonas Já saiu da barriga da baleia? Passou quanto tempo lá? Quarenta Três dias Três dias Três dias Obrigado Dom Fernando Que Deus abençoe Neto Dom Fernando é um pai Pra nós Não é aqui? É um pai Espiritual Tá sempre aqui Com esse entusiasmo Essa alegria Essa bondade dele Acho que hoje é um dia especial Da gente dizer um muito obrigado Porque vai ser Assim Já né Nesse final de ano Uma das últimas vezes Que a gente vai se encontrar Neste ano Neste ano Então acho que Sabe Dom Fernando Hoje Também Essa semana É uma semana muito especial Pra todos nós Nós que amamos a Rede Vida Que amamos a Igreja Católica Porque Nessa semana O senhor completou 54 anos De sacerdócio Eu pensei que fosse de idade É Seria Bom Mas Dom Fernando Que bênção O senhor ter Nascido num lar Que preparou Com tanto amor A sua vocação Um lar Que permitiu Que o senhor Crescesse Espiritualmente Intelectualmente Fisicamente Mas que lhe estimulasse A dizer O sim Para Deus O senhor vê Dom Fernando A bondade do coração Do seu pai Da sua mãe Das suas irmãs Da sua família De permitir Que o senhor Fosse o pai De todos nós Aqui na Rede Vida E de inúmeras pessoas No Brasil inteiro Dom Fernando A vocação sacerdotal Do senhor É muito presente Na vida De inúmeras pessoas Como o senhor Marcou O coração De inúmeras pessoas No Brasil E ainda Continua marcando Quando nós Percebemos A sua espiritualidade A sua lucidez O seu vigor O seu amor A Deus Nós Nos sentimos Engrandecidos O senhor Nos tira Da nossa Pequenez Para nos dignificar Porque o senhor Nos leva Ao encontro De Deus Muito obrigado Dom Fernando Muito obrigado Por o senhor Dizer sim A sua vocação Sacerdotal E dedicar Toda a sua vida A todos nós Católicos Muito obrigado Dom Fernando Eu agradeço Ao neto Sem dúvida nenhuma Essa lembrança Da minha ordenação Sacerdotal E agradeço também Quem me ordenou Ah, e quem foi? Dom Pedro Fedalto Dom Pedro Nosso querido amigo Por isso que em toda Santa Missa Também rezo por ele Porque ele me ordenou Lá em Curitiba Né? Ô Dom Fernando Todo Natal Eu faço um exercício Mental E fico pensando Qual personagem Eu seria Nesse Natal Eu fico pensando assim Jesus tinha José Tinha amigos Ele era um profissional Da carpintaria Então tinha alguém Que ele se relacionava E aí certamente José tinha alguns amigos Eu gostaria de ter sido Amigo de José Mas eu também Falo assim Puxa vida Como eu gostaria De ter sido Às vezes aquele Dona Estrebaria Que falou Olha Aqui não tem lugar Aqui no hotel Não tem lugar Mas tem um lugarzinho Aqui pra te acolher Sabe por que Dom Fernando? Porque ele abriu o coração Mesmo na humildade Na simplicidade Pra acolher Maria José José e Jesus E aí eu quero perguntar Pra você Quem que você é Nesse Natal Qual personagem Que você gostaria De ser E qual personagem Que o Dom Fernando é Quem é Dom Fernando Nesse Natal Na cena Do nascimento De Jesus Com a resposta Do seu coração Eu peço pra ele A sua oração A tua intercessão Para que ele continue Com muita lucidez Com muita saúde Nos favorecendo Com todo o seu conhecimento Com toda a sua espiritualidade Ó Dom Fernando Nosso muito obrigado Nesse Natal Tão especial Dom Fernando Agradeço A Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Alguém mandou um recadinho Pro senhor Numa telespectadora Ô Natanzinho Coloque pra nós Filho Da Alcides Sinto muito a falta De frequentar a igreja Não tenho ido Pois sou do grupo de risco Já tive câncer duas vezes Mas graças a Deus Estou curada Neste momento difícil Conheci seus programas E eles têm me aproximado De Deus E fortalecendo Minha fé Cada vez mais Adoro assistir As missas Com o Dom Fernando E em breve Quero me tornar Benfeitora Abraços Elisandra Depois ela mandou Dizer assim Que ela avisa Todo mundo Da vizinhança O horário da missa Que beleza Ela vai acordando As pessoas E hoje tem missa Também na Rede Vida Às 3 horas da tarde Hoje às 3 horas da tarde Eu estarei celebrando É porque o Dom José Está viajando Na Itália A terra dele E eu então Estarei celebrando Hoje Às 3 horas da tarde 3 horas da tarde Lá na Rede Vida Que Deus nos abençoe Mas também gostaria De lembrar Eu fui ordenado Sacerdote Por Dom Pedro Fedalto Mas e bispo? Quem que me ordenou? Aposto que vocês não sabem Eu quero ver Dom Paulo? Dom Paulo Evaristo Muito bonito Mas olha Para vocês todos Uma noite abençoada E aquela despedida Soleníssima Tchau Olha o Tirola Está aqui conosco Que beleza Que Deus abençoe Uma vida de graça É vitória É o que Deus tem pra te dar A condição pra você recebê-la É a busca da santidade Lutar contra todo o pecado Que te separa de Deus Romper com todas as cadeias Ser livre inteiramente de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus